Chegando agora aqui ao Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Poeiras Para entrar aqui para ver as condições, como está o mercado público aqui de Poeiras Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Está por aqui também secretários, Babá, Denis Mourão E nesse momento aqui vamos dar uma entrada aqui para ver como é que está a situação real Aqui do mercado público que o Corpo de Bombeiros vai falar Aqui no mercado público da nossa cidade de Poeiras Onde nesse dia 1º de abril de 2019 Os comerciantes, os marchantes, o pessoal que aqui trabalha foram surpreendidos Quando chegaram aqui as colunas do mercado O mercado, a parte da estrutura toda comprometida, rachando, estourando E outras partes já totalmente apartadas E o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar se encontra aqui juntamente com os secretários E também engenheiros da Prefeitura Municipal de Poeiras Para poder falar a respeito de como se encontra e como vai ficar aqui a situação A estrutura do mercado público aqui de Poeiras comprometida E está fechada As pessoas não podem hoje trabalhar Vamos ver o que eles têm aqui a dizer E aí o engenheiro da Prefeitura vai fazer um laudo espiritual E depois desse laudo é que poderá ser tomada alguma decisão Só mostrar para vocês aqui, olha A situação que se encontra O mercado público Estrutura aqui, olha As colunas Essa parte aqui, olha Totalmente afundando, né, o piso E as colunas aqui com os ferros todos de fora Essa parte aqui Você pode observar Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Que estão aqui para vistoriar E dizer o que deve ser feito daqui para frente Vou mostrar aqui só essa parte de cima aqui para você Chegando também agora aqui já o engenheiro também da Prefeitura Municipal de Poeiras Ou seja, engenheiros, né Dois engenheiros da Prefeitura Juntamente aqui com o Corpo de Bombeiros A avaliação aqui totalmente isolado Isso aqui com certeza vai ter que ser demolido Com esse afundamento aqui Não tem como Para fazer um escoramento aqui Olha a parte de cima aqui também Está quebrada Partou já aqui a parte de cima Então totalmente comprometido Aí a gente continua aqui na parte de dentro Do mercado público Onde funciona aqui o mercado da carne Merendeiras E nós vamos já já conversar aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros Para ter realmente assim Para saber deles Como vai ficar daqui para frente com relação ao mercado Não somente aqui a parte de dentro Mas também Essa parte aqui dos boxes Que funciona Começa também Tanto pelo lado interno Como externo aqui do mercado Olha Nós vamos mostrar para você aqui Olha Para você ter uma ideia aqui Como se encontra essa estrutura Isso aqui era uma coisa totalmente reta E olha só como está nesse momento aí Totalmente afundando desse lado aqui Totalmente fundo Essa estrutura aqui Do mercado público Vamos aqui se aproximar aqui do pessoal Lendo Bombeiros E também os engenheiros O que eles têm a dizer É isso aí gente Olha nesse momento aqui O Corpo de Bombeiros Polícia Militar Secretários Engenheiros da Prefeitura Municipal de Poeiras Estão aqui na parte de fora do mercado público Visitando aqui os comércios Que estão com seus estabelecimentos aqui em funcionamento Parece que eles estão orientando também a fechar Porque realmente ameaça cair O prédio aqui da parte de dentro do mercado público E se o mesmo vier cair Vai também comprometer os estabelecimentos Que estão aqui desse lado de fora também Daqui a pouco vamos tentar conversar aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros Para ver o que eles vão falar para a gente Para a gente ouvir o que eles vão falar para a gente Juntamente também com os engenheiros da Prefeitura E como vai ficar a situação É importante meus amigos Nós estamos aqui diretamente do mercado público de Poeiras Onde nesse momento o Corpo de Bombeiros Polícia Militar Secretários Estão aqui isolando o mercado Tanto na parte de dentro Como na parte de fora Porque o mercado está comprometido A qualquer momento Pode desabar É Wilson Saves Para vocês que nos acompanham Pelas redes sociais As portas ali para estar interditado Por enquanto Enquanto não for feito um relatório definitivo Vamos ter que procurar o portal Que vocês manterem os seus comércios abertos Porque aqui não tem condição de ficar Então eu posso encostar um carro aqui E carregar a minha mercadoria Pode Onde eu quiser Pode Aí o senhor fecha Aí o senhor bate com as portas Correndo risco Pois é E não é só o senhor não Seus clientes também Está todo mundo correndo o mesmo risco Agora vocês chegarem ao bolso Para prevenciar o mais rápido possível Aí a gente acompanha daqui o trabalho Do Corpo de Bombeiro Polícia Militar Secretários E também engenheiros Aqui do município de Poeiras Da prefeitura Secretário Denis Mourão Você que entrou em contato aí Com o Corpo de Bombeiro Ao tomar conhecimento Foi o primeiro a vir aqui Nas primeiras horas de hoje 5 Mercado abriu Realmente está comprometido A estrutura do mercado público Aqui do município de Poeiras Realmente Estamos aqui com o Corpo de Bombeiro Secretário de Infraestrutura Secretário de Obra Engenheiro da prefeitura Polícia Estamos aqui com a polícia militar Então o que está sendo decidido Que o mercado está comprometido O mercado será fechado A partir desse momento Os bombeiros vão tomar de conta Vão fechar Nós estamos terminando Eles fazem a visita Dos comerciantes E nós vamos para o prefeito Agora o prefeito vai urgentemente A Votaleza Procurar o governador Já está pedindo a audiência Com o governador Se der tempo para hoje Se der até amanhã de manhã Porque nós temos que mexer Nessa estrutura o mais rápido possível Para não prejudicar ninguém Mas para isso o prefeito Está dando cobertura Toda cobertura a gente Acho que eu como secretário da agricultura Nós vamos fazer uma reunião hoje Com todos os comerciantes Aqui do mercado Com os comerciantes Que fazem a feira Aqui ao redor Que é o pessoal Das bancas de café Das bancas de infecção Todas elas nós vamos fazer Uma reunião a partir de duas horas E dali nós tomamos uma decisão Eu quero dizer a vocês Ao povo de Poeiras Os comerciantes Não se abalem Que o prefeito vai dar Toda estrutura para o município de Poeiras No que for necessário Para o povo do nosso município Você acompanha aqui o trajeto Do bombeiro Da polícia E vocês também Fazendo esse trabalho aqui Conversando com os comerciantes Não somente a parte interna Mas a parte externa Aqui na parte de fora também Vai ser tudo isolado Vai ser todo isolado Esse mercado todo isolado As duas entradas Das ruas também Nós vamos isolar Nós já vamos tomar as providências Com o Demutran Saber que tipo de providências Nós vamos ter que isolar essas ruas Porque se o mercado desse Do lado que ele pender Leva os pontos comerciais Leva quem está dentro Então os bombeiros estão querendo Com urgência A gente tomar essas providências E para isso Eles estão aí avisando os comerciantes E daqui nós vamos agora A prefeitura De lá Ter uma posição junto com o prefeito Que o prefeito Talvez viaja hoje Na Fortaleza ainda Que já está pedindo Uma audiência com o governador Isso a partir de agora Já está isolado A partir de agora Já está isolado Ninguém tira mais Ninguém mexe mais em nada Vamos aguardar agora Só o relatório deles Que estão na prefeitura E nós estamos lá Para dar toda a assistência Ao povo de Poeiras Só quero dizer ao povo disso Tem uma reunião hoje Duas horas da tarde Lá no prazo Com o pessoal daqui Não se preocupe Que a estrutura Que o prefeito pudesse Dar ao município Nós vamos dar A estrutura ao povo de Poeiras Obrigado Portanto meus amigos Nós estamos aqui Diretamente do mercado público De Poeiras Onde nesse momento O povo de bombeiros Polícia militar Secretários Estão aqui isolando o mercado Tanto na parte de dentro Como na parte de fora Porque o mercado Está comprometido A qualquer momento Pode desabar Dilson Saves Para vocês que nos acompanham Pelas redes sociais